Coronel Anselmo Brandão, Comandante-Geral da Polícia Municipal do Estado da Bahia Senhor Coronel, o município de Buararema tem passado grandes dificuldades em relação à segurança Nós temos policiais que têm realizado serviços de forma guerreira Mas o município tem uma grande necessidade de um aumento de efetivo Em determinadas situações em que policiais transferem algumas pessoas Que cometem delito no município de Itabuna, o município às vezes fica desguarnecido O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que pode ser feito em relação a essa situação? Esse é um dos motivos que eu estou aqui na região, inclusive para conhecer e dialogar com a comunidade E inclusive o seu site, o site que eu estou agora passando de Buararema 24 horas Está sendo uma oportunidade de externar para a sociedade a nossa preocupação Existe uma situação que a gente gostaria que é o real e o ideal O ideal seria que nós tivéssemos mais de dois policiais, quatro policiais Isso é uma demanda que eu não posso garantir a vocês Porque podemos atender no momento Mas a minha presença aqui em Buararema justamente é para dizer aos policiais daqui Que nós temos que usar outras ferramentas de controle e também de apoio Nós estamos aqui orientando a tropa E o comandante da região sul, o coronel Teixeira, está ao meu lado O coronel Lázaro, que é o comandante do policial especializado E o coronel, o major Ferreira Lopes No sentido da gente otimizar e aumentarmos a maior segurança na região de não só de Buararema Como também das cidades vizinhas Essa questão dos presos não me compete, está ligado muito à presa civil Mas a gente tem feito todo o esforço E sempre que a viatura sair daqui, já orientei nesse sentido Ao comandante, agora aqui o subtenente Para que ele, juntamente com o comandante da companhia, com o comandante Ferreira Faça esses ajustes, juntamente com o comandante do coronel Rios Comandante do batalhão E de modo que a gente espera e deseja que o clima de paz, de tranquilidade Que eu sei que reina na cidade, aumenta ainda mais O que a comunidade tem que saber é que, apesar de ser dois policiais por dia Nós queremos policiais ativos, policiais proativos Que estejam a todo momento junto com o crime Ou junto no combate ao crime E para isso, nós estamos dando esse suporte, dando todo esse apoio Então a comunidade de Bora Lema, conte com o ex-comandante Conte com os policiais aqui presentes Participe das suas ações Sugirem, inclusive, nós pedimos aqui aos entes dos municípios Os prefeitos, a sociedade organizada Vocês da imprensa Que divulguem as nossas ações Dizendo que a polícia é o braço forte da segurança na cidade E nós precisamos do apoio de vocês Principalmente no enfrentamento às drogas Onde hoje é um problema que não é só de segurança pública É bom que os jovens que estão me assistindo, as famílias Procurem rever os conceitos Ninguém vende droga na cidade se não tiver consumidores Então é muito fácil culpar a polícia Nós temos que também fazer uma campanha muito forte Para evitar que o crime prospere Por situações e circunstâncias Que não dependam só da polícia Depende também da participação da sociedade Então a receita